Salve, salve galerinha do canal, como é que vocês estão? Quinta-feira, quase sextando Não precisa abusar não, caminhão Fura a fila aqui, Rússio Quero fechar meus bicos aqui, né mano? Não entendo se o motorista de carro não dá pra passar, eles fecham o caminho Tá vendo que não tem espaço pra passar, deixa o caminho pras motos Não, aí tá vendo que tem uma moto vindo Fecha o caminho Ah, vai te contar, viu? Depois pega uns motoqueiros rebeldes Não é o meu caso, mas aí pega uns caras estressados Já viu, né mano? Ah, esse carro pronto Devagar também, ó Se não tá dando certo, então Não pretende entrar, né? Vou lá pra casa, porque hoje é quinta-feira Tirar essa roupa tem um calor do caramba Comprar uns pastelzinhos ali De carne, aqueles mini-pastel de carne Tomar uma aguinha de coco antes, né? Pra dar uma... Uma moiada no bico Em seguida Aquele cafezinho com pastelzinho Valé! Pah, pah! Pah, pah! Pah, pah! Pah, pah! Pah, pah! Pah, pah, pah! É, tem gente que não dá certo pra gente estacionar não Pra parar, sei lá, pra qualquer coisa Tio, você tá no meio da rua Você tá tocando duas faixas Ajuda nós aí E aqui, como é que tá o trânsito aqui? Sinal fechado Sinal fechado Acho que tá uma viatura ali embaixo Acho Não é não É uma van Furar fila aqui Não, mas fica pra trás Não, mas fica pra trás Não, mas fica pra trás Aqui costumam sair uns carros Que é essa esquina Que é a esquerda Sem parar Sem levar pro lado Sem nada Vamos fechar o cruzamento aqui? Não né? Ai, que corredorzão bonito Abri uma hora, mano Eu tô de terceira moto Nem acelerar, acelerou Assim que eu cheguei Pera aí, moço Vai correndo pra atravessar Não que tem uns Loucos de motocas Descendo Tá quebrada aqui Ó o buracão que tá ali, mano Cê tá doido Tem uns loucos pra chegar em casa, mano Loucos pra chegar em casa, mano Porque hoje é quinta-feira, mano Cadê ti? Cachorrinho, cachorrinho Cê viu um ninho aqui O ninho vem chegando, chegando Sendo que ele tem que dar preferência De quem tá vindo aqui Mas não, ele vem chegando, chegando Achando que eu ia dar preferência pra ele Ele tem que parar nesse aqui, mano Vê como é que ele tá descendo Aí ele vem imbicando, imbicando Como que ele não quer nada Achando que eu ia parar pra dar O outro vem cá no meio da rua Olha que cada motorista Agora vai de bom Não que a gente é todo certinho Mas Tem uns que é bem ruizinho Será que tá aberto ali o caminho? Ó, não tem que dar falta aí embaixo, mano Ó, tem mais um aqui Mas tudo bem, deixa eu dar um desconto Porque a rua tá estreita E ali é uma curva, não dá pra ver nada, né O mais é que tem uma curva, não dá pra ver nada, né Olha que legal, olha que legal Olha que legal Estamos quase em casa Só esperando uma carnicinha ali Olha lá, dois Deve ter mais pra ver dois Em cima do toche Só esperando uma carnicinha Só esperando cair um filé pra eles ali Estou lá em casa Nananana Vai lá, Luzão, agora estou sem pressa Pode ir todo mundo Você deu mole aí, Aninho Você deu a brecha e eu cruzei, cara Olha, o ventinho agora está fresco Está fresquinho Mas está um calorão Hoje eu estava lá em São João del Rey Rapaz do céu, você está doido Ô lugar quente, mano Desde manhãzinha cedo O seu trem já esquentou lá E estava parecendo um forno Voltei de lá e era... O cara que eu saí de lá, mano? Acho que era duas horas É Umas duas horas mais ou menos Eu saí de São João Ah tá, mas estava um calor lá Pensa num calor que estava lá Você está doido? Aí vim na estrada e falei Ah, vou bem devagar Bem tranquilinho Sem pressa para chegar em Barbacena Só que aí A estrada é muito cheia de caminhão, mano Lotado, os dois sentidos Aí eu passei Ah não, vou ter que dar umas aceleradas aqui Para Cortar esses Cortar esse caminhão Vai lá, adão, adão, adão Ah, fila aqui mesmo, vou nem Trapassar ninguém não Porque aqui vai estar Travado ali na cruz ali, não O problema é que vai formar uma fila ali agora Que vai todo mundo descer A esquerda lá na frente, quer ver? Vai formar um filão ali Ai ai Isso, vai pelo cantinho, aí sobe um carro ali Vai entrar para cá É Movimentado a rua ali Você está doido? Movimentado aqui mesmo Esse pedacinho O que está acontecendo hoje? Bom, então é isso Um forte abraço, até o próximo Valeu, fui!